Secretário Darcy, esse enfeite aí na árvore? Na verdade isso aí a gente envolvemos a criança, né? Os alunos do futebol, né? Que é a molecadinha que trabalha na escolinha, né? Secretário Darcy, e a árvore? Os enfeites? É, o pessoal andou praticamente não só... As ideias... As bolas, né? Aquelas enfeites que a gente tinha colocado, como também até quebrou, quer dizer? Olha, tem até alguns galhos no chão aqui. Aquela forma deles valorizar o trabalho, valorizar o enfeite, valorizar o Natal, né? Esse garoto praticamente puxando os galhos, que arrebentaram. E a gente fica triste não pelo... nem tanto pelo valor, né? Porque a gente praticamente consegue reformar sim pela frustração das crianças, né? Que vieram fazer enfeite, arrumar, deixar bonitinho, né? Isso não é um bom exemplo pra ninguém, né? Como a gente percebe ali, secretário, a sua bola até murchou ali, né? É, você viu, rapaz? Conseguiram murchar a bola, entendeu? Quem não faz isso? Ainda bem que é a bola de plástico, né? Você quer ficar comigo? Por que você acha que a população faz isso aí? Olha, não pode julgar um ou outro por todos, né? Mas... Alguma pessoa que não teve uma infância, alguma pessoa que não tá de bem com a vida, né? Que não quer ver o melhor da cidade, né? A gente fica bastante triste com esses acontecimentos, né? Hum, gracinha! Mas isso aí não vai abalar, não. Nós vamos arrumar novamente. E a gente vai persistir, vamos fazer, vamos dar uma melhorada no visual da cidade. Quantas bolas, mais ou menos, tiraram daí? As 10! Nós tínhamos colocado aproximadamente umas 12 a 15 bolas, mais ou menos. Vocês pretendem colocar novamente? Não faz isso! Vocês pretendem colocar novamente? Vocês pretendem colocar novamente? Ah, acho que precisa, né? O que que você faria? Pela nossa cidade. Se colocar aí novamente, eu deixaria. Beleza! Ele não pode mandar mais a noite? Ai! Sem... 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 Quer ver? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É complicado, né? Mas nós vamos colocar normalmente Mas nós vamos colocar normalmente Que caralho Mas nós vamos colocar normalmente E o que não faz isso? Nós vamos colocar normalmente Rapaz que é filho Já é